E aí galera do YouTube, beleza? Bem-vindos de volta aqui no Emulation Channel. E hoje eu tô trazendo pra vocês aí um vídeo mais rápido assim, sobre o Yuzu aí. Recentemente as builds aí do Yuzu aqui, Canari e Nigri, que estão dando conflitos aqui no Apeiver aqui, tanto da Nigri como da Canari. E agora tá sendo possível aí fazer a compilação das builds manual mesmo. Eu já fiz as compilações aqui pro meu computador aqui mesmo, da Canari na 832.zip e da Nigri aqui na 829. São as duas últimas Canari e Nigri que saíram aqui há 8 horas atrás. Eu vou tá deixando aí disponível pra vocês aí na descrição do vídeo aí, via Mega. Eu tô gripado pra cacete pessoal, o princípio de gripe. E o vídeo era só isso mesmo pessoal, era só pra trazer essas Canaris aí atualizadas pra vocês, porque vocês devem estar se deparando aí com as frequentes falhas que estão dando as Canaris aí, e as Nigri aí do Yuzu, tanto no Apeiver como no site, como vocês podem ver, no site também tá dando conflito também. Gripado demais pessoal. Aí como vocês podem ver, tá dando até conflito aqui, não tá nem aparecendo aqui, como vocês podem ver. Mas hoje eu tô deixando aí na disposição pra vocês a Canari 832 e a Nigri aí na versão 829. E vai tá tudo disponível via Mega aí, ó. E eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, vocês já sabem, já senta o dedo no like, se subscrevam aí no Emulachown Channel. E eu vou ficando por aqui, ó. Assim que for saindo mais construções Canaris aí, ó. Eu vou compilar elas aqui, vou disponibilizar pra vocês aí, ó. Sempre em algum vídeo, assim, até o pessoal que desenvolve o Yuzu, quer dizer, fazer a correção dessas construções aí que estão dando conflito aí, ó. E até a próxima mesmo, ó. Os links aí vão tá todos na descrição. Assine o canal, ative o sininho. E muito obrigado aí. Fui!